Pa-pa-pa-pa-da-da-da-da-da-da Era um dia de fevereiro a festa da rainha do mar Botando flores nas águas corrente de ouro e rezar E as mulheres dançando pedindo a casa pra dar É pro povo do mar que ela vem enchendo os corações Só quem sabe caminhar por fé, acredita sim Pra viver sem fim no amor de Deus É pro povo do mar que ela vem enchendo os corações Pa-pa-pa-pa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Mas sempre o Jorge falou que ela é a dona do mar E a jangada saindo pedindo a sorte pra voltar E só quem mora na Bahia de todos os surdos e orixás Só pensa em deitar nos braços de nenha manja Só quem sabe que a minha mulher acredita sim Pra viver sem fim no amor de Deus Oh meu 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 Deus